Música Quando estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que não esqueci Tentas dias de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo Sei tudo que amo e capaz de me dar Eu sei já sofrer, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que eu sou o seu divino Música São tantas já vividas, são momentos que não esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo Vem frente pra você e as emoções se repetindo Sem paz com a vida e o que ela me traz Na fé que me faz sofrer, me está demais Se chorei ou se sorri, o importante é que eu sou o seu divino Se chorei ou se sorri, o importante é que eu sou o seu divino Música 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 Música